Música Não há qualquer tipo de droga sem a vida, o amor, o desporto, o trabalho, disse Papa Francisco à Conferência Mundial Antidrogas. A droga não se vence com a droga, a droga é um mal, e com o mal não pode haver cedências ou compromissos, disse o Papa. Não podia ser mais clara a posição do Papa ao receber nesta sexta-feira os participantes da Conferência Internacional de Luta Contra a Droga, um problema de nosso tempo, tão grave e complexo. O Santo Padre fez voto de que essa conferência possa alcançar seus objetivos, coordenar as políticas antidrogas, partilhar as relativas informações e incrementar uma estratégia concreta, visando contrastar o narcotráfico. Dado que o flagelo da droga continua a difundir-se com formas e dimensões impressionantes, alimentadas por um mercado vergonhoso que ultrapassa os confins nacionais e continentais, declarou o Papa Francisco com preocupação. O Papa declara-se contrário à legalização da droga, mesmo que seja parcial nas chamadas drogas ligeiras, considerando tal medida como mínimo discutível no plano legislativo, para além de não ter produzido os efeitos que se esperava. Reforçou, portanto, a sua posição firme, já recentemente expressa em uma audiência geral. Não há todo e qualquer tipo de droga, simplesmente. Não há qualquer tipo de droga, mas para dizer este não, há que dizer sim à vida, sim ao amor, sim aos outros, sim à educação, o desporto, sim ao trabalho, sim às mais fontes de trabalho. E o Papa concluiu recordando que a Igreja, seguindo o mandamento de Jesus, de ir ao encontro de todos os que sofrem ou estão encarcerados, não abandona os que caem na droga. Mas toma-os pelas mãos, para que possam redescobrir a sua própria dignidade e ressuscitar os próprios recursos e talentos pessoais.